O delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial, Dr. Márcio Vinícius Ferreira Amaro, também fez um posicionamento da Polícia Civil sobre esses casos de agressões aqui na cidade. Agressões praticadas contra acusados ou suspeitos de envolvimentos em crimes estão cada vez mais frequentes em todo o território nacional. O caso mais chocante aconteceu no interior de São Paulo, onde uma mulher acusada de raptar crianças para utilizá-las em ritual de magia negra foi agredida até a morte e depois verificou-se que a vítima era inocente. A Polícia Civil acredita no aumento desses casos, boa parte, a agilidade das redes sociais. É um fator que a gente acredita que sim, que tem fomentado esse tipo de comportamento. Hoje as informações são em tempo real, imediatamente você já está sabendo o que está acontecendo em toda a parte do mundo e as pessoas acabam mantendo um contato rápido, celere e imediato com grupos. E pode ser que em determinadas situações provoque uma ação em grupo, uma ação até desastrosa, dependendo do caso, que leve a morte de pessoas ou até atitudes impensadas e que certamente não deveriam ser cometidas da forma como estão sendo cometidos. O delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial de Londrina alerta que todos os responsáveis pelos espancamentos serão penalizados e fala também da importância da população em confiar na justiça. A população confie na polícia, confie no Poder Judiciário, no Ministério Público e deixe que os poderes tomem as medidas que devem ser tomadas de acordo com a lei. Está aí, né, pessoal? Você vê aqui tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar tendo e orientando a sociedade para que se tenha cautela. Eu fiz questão de pedir para o Silvano gravar essa matéria aí para orientar a população a não cometer justiça com as próprias mãos para você, repito, não deixar de ser um cidadão comum para se transformar num criminoso também. Pessoal, o alerta está dado, né?